Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estejam assistindo a essa videoaula. Meu nome é Ana Cabral e eu venho aqui para ajudar vocês nesse Explica Enem. Esse Explica Enem é com uma proposta, vem com uma proposta de a gente auxiliar vocês a se prepararem mais tranquilos para esse Enem, que afinal de contas estamos correndo contra o tempo. Então vamos lá, nossa primeira aula de figuras de linguagem. Vão ter duas partes, afinal são mais do que 30 figuras de linguagem. Professora, a gente vai passar por tudo? Não, calma, relaxa, a gente vai pegar as que são mais prováveis de cair nessa edição do Enem. Então vamos lá, primeiro, o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos ou então um novo significado que a gente dá para a nossa expressão. Recursos que a gente utiliza, entende? Para ter uma expressão diferente ou então um outro significado, certinho? Então vamos lá, figuras semânticas. Vamos começar com metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que vai dar a comparação mais subjetiva, uma coisa mais simples. Não vai deixar tão explícito que é de fato uma comparação. Vai botar ali a palavra como uma forma de característica de algo ou então de alguém, de alguma coisa, tá? Então vamos para um exemplo. Caio é um anjo. Anjo quer dizer que essa pessoa é fofa, que essa pessoa é prestativa, ou então alguma coisa relacionada às características que a gente entende por anjo. Então é uma palavra dando uma outra característica, entende? Então, segunda figura de linguagem, comparação. Comparação, ao contrário da metáfora, ela é de fato a comparação explícita, né? O nome já diz. Vai usar uma outra, um outro conectivo, tá? Então, Caio é como um anjo. Vejam a diferença. Caio é um anjo e Caio é como anjo. Então, eu tô de fato comparando Caio com anjo, entende? Não tô deixando meio subjetivo ali a ideia que eu tô querendo passar, sabe? Espero que tenha entendido. Se não tiver entendido, manda a perguntinha lá no nosso e-mail que eu respondo. Analogia, nossa terceira figura de linguagem. Analogia, a gente vai encontrar mais em coisas científicas. Por quê? Porque eles vão comparar um recurso, um nome científico que eles estão querendo fazer com que a gente entenda, com outro aspecto também ali do ramo científico. É uma coisa mais pra simplificar. Então, ali é uma coisa análoga à outra. Uma coisa que pode ser equivalente, vamos dizer assim. Quarta figura de linguagem, metonímia. É a parte pelo todo. Professora, todo mundo fala isso, a parte pelo todo, pelo amor de Deus, me explica. A parte pelo todo significa que... Vamos ter um exemplo aqui, vai ficar muito mais fácil. Estou lendo Clarice Lispector. Você não está lendo um Clarice Lispector. Você está lendo um livro de Clarice Lispector. Então, você pega a parte pelo todo. Se você for falar Clarice Lispector, você está querendo dizer que você está lendo um livro dela e não ela. Porque, afinal de contas, não tem como ler uma pessoa. A não ser que você seja aí uma mãe de nada. Brincadeira. Então, metonímia, a parte pelo todo. Hipérbole. Hipérbole é aquela figura de linguagem do exagero. Nossa, estou morrendo de fome. Estou morrendo de sede. Estou morrendo de vontade de comer chocolate. Enfim. Esse negócio de estou morrendo é um exagero. Porque, afinal de contas, se você estivesse realmente morrendo de fome, você não estaria reclamando. Ou, então, fazendo esse tipo de coisa. Você iria atrás da comida, né? Ou, então, atrás da água. Então, é de fato exagero. Há pessoas que digam que hipérbole é a figura de linguagem da mulher. Eu sou contra, porque, afinal de contas, não somos exagerados. A gente fala, de fato, que é e pronto, acabou. Eufemismo. Eufemismo é para suavizar a notícia. Para não chegar lá, ó, morreu. Não. Bateu as botas, tá? Ou, então, deu a luz, em vez de falar, ah, pariu. Não. Deu a luz. Então, é para suavizar a notícia. Pleonasmo. Tem muita gente comentando pleonasmo nessa quarentena. Gente, o que eu olho na internet, meu amigo. Ai, ai. Pleonasmo significa repetir a mesma coisa. Repetir a mesma ideia. Então, entrar para dentro. Como é que tu vai entrar para fora, meu amigo? Você vai entrar para o lugar, você vai entrar na casa, alguma coisa do tipo. Entrar para dentro é um pleonasmo. Sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Então, vamos ficar de olho aí. Bom, vamos para as figuras sintáticas. A gente passou para as figuras semânticas, agora as figuras sintáticas. Elipse. O que é uma elipse? É omissão de termos, tá? Então, omissão de termos sem ter sentido alterado. Então, é como se fosse assim, ah, estive com Giovana. Ela me contou isso, isso, isso. É omissão de termos. Você não deixou de falar Giovana. Você só trocou um termo. Então, agora vamos omitir esse ela. Estive com Giovana. Me contou sobre a vida dela. Sobre a vida? Me contou sobre a vida? Então, você vai omitir sem ter um sentido alterado. Elipse. Tá. Silipse. Você vai deixar a ideia implícita ali. Então, você vai concordar com a ideia implícita dentro do termo. Então, é como se fosse assim. Cristãos. Não. Nós cristãos. Não estou falando que vocês são cristãos. Estou falando por mim, né? Enfim. Só um exemplo. Nós cristãos combatemos contra o racismo. Nessa ideologia. Quando eu coloco nós, eu estou me colocando dentro da situação. Então, eu sou... Eu concordo com a ideia. Hipérbito. Inversão da ordem direta da palavra. Da frase. Então, a gente... Qual é a nossa ordem direta? Sujeito, verbo e predicado. Sujeito, verbo e predicado. Se eu coloco o predicado antes de todo mundo. Então, se eu coloco o verbo antes de todo mundo. Qualquer coisa do tipo. O nosso maior exemplo é o nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens fáceas de um povo heróico brado retumbante. Então, aí tem uma inversão da ordem direta e eu vou mostrar isso na nossa aula de exercícios. Policímetro. A repetição de conectivos. Andei e corri e bebi e nadei e pulei. I, 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 i. Na verdade é e, né? Não i. E, 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 e. Assíndeto. É a exclusão de conectivos, né? Eu ia falar conectores, mas enfim, conectivos. Então, é... Corri, nadei, brinquei, tomei banho, comi e deitei. Então, eu, em vez de botar e, 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 usei a vírgula e só no finalzinho coloquei o e. Então, isso pode ser um assíndeto aí. Anacoluto. Alteração na estrutura da frase com sentido solto. Esse anacoluto, normalmente, a gente... Tem gente que considera como erro gramatical. Por quê? Porque quando você coloca uma frase, uma palavra solta dentro da frase, normalmente ela vai perder sentido, né? Então, não vai ser uma coisa que vai ter coerência e muito menos coesão. Então, anacoluto vai deixar uma palavra solta dentro de um contexto, tá? Bom, essa foi a nossa aula de figura de linguagem. Eu tentei não deixar muito extenso, afinal de contas, é só pra gente manter a nossa ideia de... Figuras de linguagem, quase me foge aí o tema da aula. Mas a gente vai aprender muito mais durante os exercícios. Isso aqui que eu falei é muito importante que vocês anotem no caderno. todas as dicas que eu coloquei, que eu falei pra vocês, todas as frases de exemplo e a explicação do que é. Afinal de contas, foi literalmente enxugando tudo pra deixar uma coisa mais direta pra vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beijo! Tchau!